Bora lá, vamos ver o que vai rolar aqui essa partida, Caipão Eco No Arã Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos ver Vamos ver o que eu vou jogar Brown, parece Não, Brand Ah, tem Lux, que merda Nossa O time só tem Kotoko Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui Só Kotoko Lux, Veiga LP Cor Kotoko Bota muita fé não nessa partida, vamos ver Tem muito o que comprar aqui, não? A bolinha ficou menor da Lux Cara, Spartan vai ser vergarinho, coisa chata Tô até acertando Acabo com ele, Zelo O que é isso? 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 Vou ter que fazer isso Porque o dano de AP tá muito alto Paciência? O que é isso? Um aliado não foi eliminado Não, não me tiro em nada Muito controle de grupo Não, 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 não Para mais ou menos Ficou 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 Tchau, tchau. 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 Tô recebendo bem menos dano. Tchau. 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 Tenho mais vidinho aqui. Tchau. 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 Acho que a Rick caiu, hein? Tchau. 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 Quase que no outro, quase Falta a torre Morreu Fica atrás daquilo, cara Fica tudo atrás daquilo Falta a tua E a parte do outro, quase Tô pegando o jeito com o eco em Tô pegando as mães Eu pretendo não morrer mais Não quero mais morrer Engraçado que eu falei que pretendo não morrer Ele falou que nunca precisou de sorte Menino Neymar Não desisto até acertar 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 Agora eu morri Morri mas o objetivo foi feito Isso é importante Posso pegar eco do Luden? Cadê ele? Não desisto até acertar Não desisto até acertar 4 barra 2 barra 7 4 barra 2 barra 7 A linha do tempo já tava quebrada quando eu achei Eu juro É... Martelo! O que eu tenho que fazer? Eu tinha que fazer Não desisto até acertar Não desisto até acertar Não desisto até acertar O progresso. Cara besta meu, pra que que ficou ali pra eu morrer? O progresso, o progresso, o progresso. Os caras ta moscando, os caras ta moscando. O progresso. 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 E já era Minimitor nasceu GG 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 100 Azul Eu vi que caiu mesmo Tinha caído e não voltou 4, 2, 11 Minha nota foi a menos Tô ficando bom com o Eco Tô no nível 2 com ele Tô ficando bom Tô ficando bom 12 pop Jogou bastante Jogou muito 12-8 Se você quiser que se matou demais Tiro intencional Não pode fazer essas coisas Não pode Se jogar em 5 Que é pedir pra eu morrer A build D Tá fazendo AP Cara Crítico AP Enfim Ganhamos Vou ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreva Abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.